Calma aí, novinha, desacelera o beat Calma aí, novinha, desacelera o beat Se eu vou ter nada pra beijar, tem fotinha no beat Fotinha no beat, fotinha no beat Se eu vou ter nada pra beijar, tem fotinha no beat Fotinha no beat, fotinha no beat Vamos, quem fazer? Vai, jacarã, jacarã Day-J, Gabriel Lira É o development jacaré Foi coisa até pra tu ser puta Tu tem que ser inteligente Até pra tu ser p*** Gabriel Lira Investe no peito, investe na bunda Fá tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda Fá tu ficar diferente Pois sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá doido Meu nome é sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Sete botada dentro e ela tá doido Meu nome é sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Sete botada dentro e ela tá doido Até pra tu ser p*** Tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda Fá tu ficar diferente Pois sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá doido Meu nome é sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá doido Meu nome é sete do silicone Mais sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tá doido Namorada não, namorada não Namorada não, namorada não Namorada não, namorada não DJ Gabriel Lira Namorada não, namorada não É o DJ Gabriel Lira, tá a vida Namorada não, namorada não Namorada não, namorada não Meu coração é foda e ela não Não, namorada não, namorada não Não, namorada não, namorada não Eu fui dar um rolé, eu bebi, eu cheguei com uma Namorada não, namorada não, namorada não Não, namorada não, namorada não, namorada não Mas eu não vestei com uma Namorada não, namorada não, namorada não 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 Ela sabe como é que é, ela sabe como é que é Eu vou deixar mais jacaré, eu vou deixar mais jacaré Ela sabe como é que é, pô Ela sabe como é que é, eu vou deixar mais jacaré Eu vou deixar mais jacaré Se eu pudesse voltar o tempo Eu te empurraria mais Talvez nós vais te ver um dia Vai e você com a ponta cai Vai preciosa, que ouro, você é o meu tesouro Já vai de cavou